Meu nome é Eric, hoje é dia 19 de fevereiro e essa é minha 34ª dose de testosterona. Tenho 18 anos e minha história começou quando ainda era bem pequeno, quando sabia que não era igual as outras crianças, mas não entendi o que as diferenciavam de mim. Durante os seguintes anos, o que mais me perguntei foi, por quê? Por que de me sentir assim? Por que de não me reconhecer ou olhar no espelho? Por que de nascer diferente deles? Foram 16 anos sem resposta, de 16 anos sendo ela, e foi quando eu entendi o que me diferenciava das outras crianças, das outras meninas. É porque eu na verdade era ele, eu era um menino, eu sou um menino, então me reconheci como homem trans aos 17 anos, e foi como nascer de novo, numa jornada entre disforias e aceitação. Não foi fácil de início, desde escolher meu nome até começar a terapia hormonal. As coisas começaram a ir se adaptando, as mudanças iam cada vez mais aparecendo, a voz foi engrossando e os pelos foram aparecendo também, e hoje em dia eu até tenho que fazer a barba. De dose em dose comecei a poder me olhar no espelho e gostar do que via. O apoio da minha família e amigos foi essencial durante todo esse processo. Foram eles que me deram toda a base para continuar. Para poder me descobrir o homem da minha vida. A foto é um bom�ongão. Para poder me experienciar. Seja bem. Para poder passar.